Antes de fazer isto, era desempregada. Eu trabalhava na área da ótica. Era caddy num campo de golfe. Depois da tropa, fui trabalhar para o meu pai a vender mobílias eletrodomésticos e foi aí que eu comecei a montar as cozinhas, foi aí que eu comecei a trabalhar madeira. Antes de pertencer à associação e começar nos bordados, era estudante. Depois aprendi o bordado de tapeçaria na escola e dei continuidade na associação. Vivi 18 anos na Suíça, onde dei curso de cerâmica numa escola de lazer. Meus pais já eram ceramistas e eu vivi sempre dentro desta área. Era design gráfico, acabei minha licenciatura em Policidade de Relações Públicas e vim a Portugal. Continuo a trabalhar como engenheiro agrónomo, dou assistência técnica e optámos por eu e mais dois colegas, estando dentro do ramo, fazer um produto diferenciado do que já existe no mercado. As pessoas faziam todo o tipo de coisas. Algumas delas estavam desempregadas, outras trabalhavam para empresas, outras ainda estavam naquela dúvida de começar alguma coisa, outras tinham acabado a escola. Mudei porque fiquei sem trabalho. Isto é um projeto a nível agrícola. Eu já tinha algumas plantações e estou a desenvolver agora este projeto, que basicamente é um conceito que olhe a você mesmo, que nasceu de algumas necessidades que eu vi que existiam. Mudou que a gente está-se a adaptar à era atual. Estamos a inserir o bordado em roupas, a entrar na era da moda. Sentimos a necessidade de criar este projeto porque achamos que não é a melhor forma de trabalhar um artigo, que é único, nomeadamente o caso da Pera Rocha, mediante o que se quer trabalhar em quantidades. Nós achamos que é um produto único e estamos a tentar trabalhar um produto diferenciado pela qualidade e não pela quantidade. Mudei procurando um trabalho que fizera a melhor pessoa e me dê mais dinheiro, porque precisava de dinheiro mais diário e pontual todos os meses. Não gostava muito daquilo, mas mesmo assim ainda me aguentei há alguns oito anos para ir a trabalhar. E eu pensava bem, é preciso a gente passar por momentos difíceis, ao fazermos aquilo que a gente não gosta para aprendermos a dar valor, a fazer aquilo que gostamos. Procurava outra felicidade e trabalhar para mim, com a minha namorada, numa vila bonita. Mudar porque queriam fazer mais e melhor, queriam fazer alguma coisa por eles, queriam ser donos da sua própria ideia, queriam também partilhar alguma coisa com as outras pessoas. Porque tinha um objetivo, já fazia isto e resolvia pegar em algo que não se fazia aqui, em Óbidos. Em 2006 decidimos vir para Portugal, primeiro porque o meu sonho era ter um ateliê, ter um espaço meu, um espaço próprio, onde pudesse desenvolver as minhas ideias, as minhas criações. E pronto, e foi isso que aconteceu. E viemos e abri este espaço. O meu sonho é igual ao sonho de todas as pessoas, é tentar ser feliz. Agora sim, o meu sonho a nível profissional é fazer aquilo que realmente nos dá mais prazer. Em tudo, há sempre coisas que, ou quer dizer, num determinado ofício, há coisas que a gente gostamos mais e gostamos menos. Isso vai haver sempre em todo o lado, em qualquer profissão, em qualquer ofício, sempre, as coisas que a gente mais gosta e menos gosta. Mas, no total, temos que ver realmente, trabalhar naquilo que nos faz sentido. E não só trabalhar por ganhar o dinheiro, porque isso, mais dia menos dia, uma pessoa fica doente. Manter o sucesso que tenho mantido até agora, desde que mudei. O sonho. Isto já faz parte de um sonho que eu tinha para realizar. Tenho mais alguns projetos em mente que, a seu tempo, vão surgir, possivelmente. O sonho é transformar a comida em diversão e em arte. O sonho é que haja mais pessoas que se possam juntar a este projeto e que se faça uma divergência, que se rompa praticamente com o passado, com o que se tem feito até aqui, e que se consiga agregar um maior número de produtores neste contexto que nós queremos fazer, que é um contexto não só pela qualidade, mas também representar um pouco a desmantelação do preço. Hoje em dia o produtor não está a ser valorizado pelo seu artigo e acaba por haver ali uma grande margem que fica consumida pelas grandes superfícies ou pelas cadeias de grande distribuição. E aí queremos que haja uma desmantelação do preço e que esse produto também seja valorizado pela resposta social que emprega também nos operadores rurais que em muito contribuem para o desenvolvimento do fruto. O sonho é tornar o bordado mais conhecido que o que ele já é, nem que seja internacional, é preciso lançá-lo. O meu sonho é que continue, é ter sempre ideias, inovar e que haja venda também, que as pessoas comprem, que as pessoas gostem. Acho que o sonho tem a ver com a pergunta anterior, que é poderem ser eles próprios, serem mais felizes naquilo que fazem e acharem que estão a contribuir para um mundo melhor. E realmente o meu sonho é ser feliz. É ser feliz e ter um, a nível profissional, ter um trabalho que me dê prazer, que me dê vontade de levantar da cama todos os dias. Saúde. Saúde e muita força para continuar. Pessoas e de alegria. O apoio e muita coragem. O que eu preciso é que haja uma aceitação do consumidor também, por forma a perceber toda a diferença que existe entre um fruto que seja bem colhido, que seja entregue com um sistema de qualidade superior, e que consiga ver a distinção entre o preço que nós possamos depois praticar. Preciso de mais experiência, por isso estou aqui em Colab, para poder fazer melhor as coisas quando houver algo mais adelante. Precisamos de continuar a dar mais formação, espaços mais, digamos, adequados para poder ser lançado, e alguns apoios para desenvolver os projetos. Eu preciso, sei lá, essencialmente talvez um espaço, um espaço que há aqui no Conselho, onde possamos mostrar os nossos trabalhos, divulgar, penso que era importante. E realmente o que eu preciso agora é que as pranchas de surf é um brinquedo, um bocadinho maior que os brinquedos, para crianças, então o que eu preciso agora mesmo era de um novo ateliê. Assim uma coisa para ir com 60 metros quadrados, com um bom sistema de exaustão de poeiras, e com eletricidade trifásica. As pessoas precisam, precisam de muitas coisas, mas eu acho que acima de tudo precisam das ferramentas para conseguir realizar as suas ideias, precisam de sentir confiança nas pessoas à sua volta, e precisam de sentir que é possível. Obrigado. 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 Obrigado.